Eu sou a sua margem, eu tenho o direito e vim te buscar Você vai comigo, vou bem, eu vou mal Eu pego essa filha e quebro de pau Porra, na baiana, eu levo você Vamos lá, B, ou eu que pago a sua bebida Ui, que delícia, eu sou a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ser você, homem está fácil